Hoje nós estamos iniciando a semana pedagógica com a profissional Liliane Fraga, com a psicóloga, para trazer para os professores um conhecimento, um descobrimento do seu eu. Então é o que ela trabalhou com todos os professores hoje, o descobrimento do meu eu. Porque para você continuar o ano letivo, dar início a esse ano, nós temos que estar bem com a vida, bem com tudo, para que tudo flua um bom ano que está para ser iniciado. E esse treinamento é uma espécie de motivação para esses profissionais? Sim, é motivacional, muito motivacional, é um mexer mesmo com o seu eu. E após essa semana de treinamento com os profissionais, que dia que inicia as aulas no município? Nossas aulas iniciarão dia 4 de fevereiro, que é próxima segunda-feira. A proposta da Secretaria de Educação era trabalhar com os profissionais, com os professores, com um olhar para eles mesmos, uma oportunidade deles se cuidarem, deles terem uma ampliação de consciência, como é que está a vida deles particular, como é que está a vida familiar, como é que está a minha questão financeira. Porque a gente entende que o ser, ele é um ser integral. E a partir do momento que a gente trabalha com o ser, sendo ele integral, e proporciona para eles momentos de fazer essa reflexão, essa ampliação de consciência, nós não temos dúvida de como que vai ser o profissional na sala de aula. Então, para servir a educação, para servir aos nossos alunos, para servir aos pais dos alunos, nós precisamos estar inteiros. Precisamos estar 100%, mas eu só consigo dar 100% se eu realmente estiver 100% lá comigo, na minha vida familiar, na minha vida particular. Caso contrário, não vai ser possível, né? Porque a gente não separa esse ser depois que ele entra do portão para dentro da escola. Então, esse está sendo o momento dos professores olharem para eles, cuidarem deles. E está sendo bacana porque eles estão realmente conseguindo ter essa dimensão e ver que, olha, tem algumas coisas que realmente precisam ser modificadas. Nós fizemos uma roda da vida, onde essa roda, são as várias esferas da nossa vida, onde eles puderam perceber onde está precisando de mais cuidado, onde está precisando ser mais desenvolvido, onde está tudo bem. Então, se está tudo bem nesse aspecto aqui, eu tenho condições de direcionar a minha energia para outros aspectos, para outras questões, para que essa roda da vida fique equilibrada. Então, esse é o objetivo do trabalho. Doutora, e quando se trabalha com criança, é necessário ter um cuidado maior com essas questões? Não só com criança, porque eu falo todas as pessoas, independente de ser criança, adolescente, adulto ou idoso, eles merecem que, enquanto estamos servindo a vida através do nosso trabalho, nós estejamos por inteiro. Então, eu acredito que essa necessidade, ela independe de qual o nosso público-alvo. Porque se eu estou inteira, se eu consigo dedicar esse meu trabalho por amor, com integridade, todos irão se beneficiar. Então, todos ganham nessa história. E aí E aí